Olá pessoal e aí tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje quero compartilhar com vocês a finalização da nossa pintura pela parte externa do sobrado. Então nós começamos gente numa semana bem chuvosa, o que atrasou um pouquinho o término da pintura, né? Mas essa semana aí fez uma semana de sol que ajudou bastante, então a gente começou a pintar de fato na segunda-feira. E na sexta-feira a gente conseguiu finalizar, então ficou bem bonito gente, a gente fez a textura projetada, né? E pra quem não conhece, não sabe como que é feita a aplicação desse material, eu vou deixar um videozinho correndo aqui pra vocês antes de eu fazer o tourzinho aqui pra mostrar, eu vou deixar o videozinho do pessoal trabalhando aqui. Eu gravei um pouquinho, não gravei muito gente, foi uma semana bem corrida, então não deu pra acompanhar muito o trabalho deles, mas eu gravei umas partes só pra vocês visualizarem aí o trabalho deles, o pessoal lá da... Gostamos bastante do resultado, então vou compartilhar com vocês agora, espero que vocês gostem. Arte project, acho que é assim que se fala. O fato deles é na descrição do vídeo pra quem for aqui da região de Curitiba, região metropolitana, eles atendem toda a região. Então pessoal, antes do vídeo peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, caso ainda não forem inscritos, também ativa aí o sininho pra não perder as notificações. Bora lá pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou a nossa frente, né gente? Vocês sabem que o nosso sobrado aí é de fundo, então eu não consigo gravar a fachada dele inteira pra vocês, porque ainda tem a parte de trás da nossa casa ali, né? Essa aqui, que é a nossa casa aqui, que é a nossa casa da frente, e o nosso sobrado é no fundo do terreno, então ficou assim, ficou bem legal. Tudo no safira também, tudo no safira também, com as molduras no branquinho. Do lado de fora estão todos os andames que a gente ainda vai utilizar pra fazer a pintura aqui na lateral, o corredor onde a gente vai passar a textura cinza. Veio o rapaz agora pra instalar o motor e o interfone pra nós, mas aconteceram alguns imprevistos que não deu pra ser feito. E aqui a entrada do sobrado, gente, então ficou assim, essa cor que nós escolhemos talvez na filmagem não saia fielmente a cor que é, tá pessoal? Sempre dá uma diferença, sempre dá uma diferença, mas é o tom safira, nós compramos na loja das Tintas Virgínia, aqui na cidade onde a gente mora. Então, encostando o portão aqui, pro cachorro não entrar, ficou tudo no safira, e temos aqui essas vigas, né? Que é a sustentação aqui do nosso telhado, a gente fez toda de branquinho pra dar uma quebrada na safira, que é um tom mais escuro. Então, ficou assim, a viga no branco. Ficou bem legal, achei que deu um destaque, né? Aqui, uns lixinhos ali pra jogar, então a viga sobe no branquinho. E essa parte aqui também foi feita na textura branca. Então, ficou bem legal. E toda a nossa parede aqui na textura projetada safira. O branco também é no projetado, tá, gente? Vou chegar bem de pertinho pra ver se vocês conseguem enxergar o trabalho, que eu já passei um pedacinho aí pra vocês deles fazendo, mas assim dá pra ter mais uma noção do acabamento que fica. É bem legal, gente, é bem bonito. Pessoalmente, fica bem mais bonito, é lógico, na filmagem, como eu falei pra vocês, não fica fiel, né, no resultado. Aqui o corredor. O corredor também todo no safira. Eles tiraram as grades, tudo, né, pra conseguir dar o acabamento melhor na parte da... Onde tem as grades fixas aqui. Então, ficou assim. Aqui atrás, gente, essa mureta aqui a gente não fez, porque a gente vai colocar o mesmo porcelanato aqui dessa parede da área da churrasqueira, provavelmente mês que vem. A gente vai terminar esse pedacinho. E aqui atrás ficou assim, gente. Nós fizemos as molduras. As molduras em volta da porta. Lá em cima, vou ver se eu consigo gravar pra vocês. É bem alto. Então, lá tem a janelinha do nosso banheiro, com moldurinha branca, moldurinha branca também, tudo no branco projetado. Aquela casinha lá, eu já falei pra vocês que é da caixa d'água, falta a gente colocar uma portinha lá. E ficou assim esse nosso paredão, gente, bem bonito. Agora, assim, deu uma cara de casa mesmo, né? Tudo pintadinho, ganhando acabamento aí pela parte de fora. Aqui temos a nossa janela e a escada da edícula. Toda no safira também. Ficou muito bonito, gente, esse aparelho. Eles fizeram na lateralzinha da escada aqui pra dar acabamento. Aqui debaixo da escada também eles deram acabamento, tudinho. Ficou bem legal. Vou subir aqui na escada pra poder mostrar pra vocês de outro ângulo. Eu realmente amei, gente. Ainda tem umas partes mais escuras aqui perto dos degraus, que eu acho que é onde fica mais úmido, então demora um pouco mais pra secar, né? O paredão aqui do sobrado. Ficou lindo, gente. Acho que essas molduras brancas deram todo destaque, né? E aqui a parte da edícula. Ficou bem bonitinha com a moldura branca também. Ali a janelinha da nossa lavanderia. E aqui, gente, que é a nossa área da churrasqueira. Vocês estão vendo que é um tom mais claro, né? Tem o tom safira, que é o mais escurinho que eu tava mostrando pra vocês. E a área do churrasqueira a gente fez no polar. Então a gente acabou desistindo aí de colocar porcelanato nessas duas paredes e fazer a textura projetada. A gente achou que ficou bem aconchegante, gente. Essa cor ficou bem bonita aqui. O que o pessoal lá da equipe da Art Project falou pra nós que seria bom a gente passar aqui uma resina. Não sei, resina acrílica agora? Vou ter que confirmar com eles se é isso mesmo. Porque aqui é um tom mais claro e a área da churrasqueira, né, gente? Então aí vai pegar... Pode ser que pegue gordura, né, sujeira. E essa resina, ela faz tipo uma película na parede e impede um pouco a sujeira, né? E facilita também na hora de limpar. O mês que vem a gente pretende finalizar, então, essa parte aqui da área da churrasqueira, né? Essa parede aqui é a que eu falei pra vocês que eu quero colocar no tom cinza. Um cinza marmorizado, que eu já tava vendo o modelo, bem bonito pra colocar nessas paredes. E a churrasqueira aqui em porcelanato, que imita madeira. E daí, então, mandar fazer as nossas bancadas, tudo. Pretendemos finalizar isso aqui o mês que vem. Vocês sabem, né, gente, que dinheiro não é fácil, então tem que ir aos pouquinhos. Cada mês aí a gente pega uma coisa pra fazer. Então ficou assim, pessoal. Esse foi o resultado da nossa pintura. Demorou, mas saiu, né? A gente mudou em dezembro, pra quem acompanha aí. Então foi esse videozinho de hoje, pessoal. Bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês aí as atualizações aqui da fase 2 da nossa obra, né? Ainda estamos em obra, porque enquanto não finalizar, né? A gente sempre tem coisinha pra fazer. Foi uma semana bem difícil, bem conturbada, né? Não é fácil mexer com essas coisas, rola um pouco de estresse. São coisas que quem já passou sabe como que é, né? Mas, enfim, tá tudo terminado. Como eu falei pra vocês, gostei bastante do resultado. Ficou bem bonito, um acabamento bem bacana. Tô bem feliz, né, gente? Mais uma etapa concluída. E com muito esforço, porque nunca é diferente. Mas, finalizado. Em breve, quero compartilhar com vocês aí, todo o término aqui da nossa área da churrasqueira. Em relação a valores, gente, que eu sei que às vezes é do interesse, né? Das pessoas que assistem esse tipo de vídeo. Aqui em casa, vieram duas pessoas fazer orçamento. Duas equipes, né? Fazer orçamento pra nós. E a mão de obra desse projetado, que é a textura projetada. Desse pessoal que a gente fechou com eles. Saiu 14 reais o metro quadrado, tá? A nossa... Como vocês sabem, aqui não tinha pintura anterior. Então, acho que fica um pouco mais em conta. Porque eles não tiveram que maçar a parede, nada, né? Só passa o selador e depois vem passando o produto pra dar o acabamento. Então, saiu 14 reais o metro quadrado. Foram uns 220 metros quadrados, mais ou menos, com essa parede aqui que a gente adicionou depois. A gente não ia fazer, mas não damos de ideia, né? E o valor da mão de obra saiu em 3 mil reais, total. E de material, eu não cheguei a fazer bem as contas certinho. Porque inicialmente eu tinha gastado 1.500, mas depois foram mais algumas coisinhas aí com andame, com lona, com fita. Eu creio que... E alguns seladores a mais, eu creio que nós gastamos em torno aí de 2 mil reais com o material. Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber em relação à pintura, comentem e falem aí no vídeo o que vocês acharam das cores que a gente escolheu aqui pro Sobrado. O que vocês acharam de como ficou, né? A nossa pintura. A gente vai ficar bem feliz em poder ler os comentários de vocês aqui e poder responder também, caso alguém tiver alguma dúvida aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado. Não esquece o like, não esquece de se inscrever caso não forem inscritos. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau!